O capítulo 24 de Provérbios fala sobre muitos tópicos, inveja, sabedoria, examina os caminhos dos ímpios, a doçura da sabedoria, a resiliência do justo e nos adverte contra o exemplo do preguiçoso. Abordaremos cada um dos seguintes pontos a seguir em nosso breve comentário no Reavivados de hoje. No início do capítulo, Salomão nos diz para não invejar os maus. Este será um tema constante ao longo do capítulo, versos 1, 2, 7 a 9, 15 a 22. Salomão comunica isso de forma imperativa, esperando mesmo que sigamos o conselho. Mais tarde, ele dá muitas razões entre as quais descobrimos que essa extrema violência fala em iniquidade e seu pensamento é pecado constantemente. Há pessoas que cometem pecado intencionalmente e deliberadamente. Sabe que o pecado primeiro se forma na mente da pessoa e ela age de acordo com os seus desejos. ao contrário do que muitos pensam, o ideal é afastar-se do pecado e de quem o pratica, evitando qualquer influência negativa, pois a sua desgraça virá repentinamente, diz o versículo 22. Por outro lado, um tema central do capítulo é a sabedoria e seus usos na vida cotidiana. questões de construção, versículo 3, e também traços de caráter, versículo 5, são algumas das ações em que a sabedoria está envolvida. Da mesma forma, encontramos atitudes onde a sabedoria está implícita. Diz assim, Ele compara a sabedoria ao mel, versículos 13 e 14. A sabedoria é dada por Deus, mas só pode ser usada por quem tem consciência de sua necessidade e deseja adquiri-la. Então, se admite que o sabor da sabedoria é doce. Além disso, a disciplina daquele que quer ser sábio ocupa outra parte do capítulo. Dos versículos 30 ao 34, Salomão conta a breve história de um preguiçoso, a quem chama de falto de entendimento. A preguiça e a incapacidade de raciocinar corretamente fizeram desse preguiçoso um tolo, pois a sabedoria é alta para o tolo. Por isso, outra característica de quem busca a sabedoria é a perseverança e a resiliência, não desistindo nunca, porque ainda que o justo caia sete vezes, ele se levantará novamente. iminente, a queda é iminente e muitas vezes é inevitável. O que é digno de louvor é a capacidade de se levantar, de continuar. Tal é a diferença entre o justo e o ímpio. Alerguem-se, pois hoje temos Cristo para poder nos levantar se caímos. Que bênção! Este convite é para nós. Não permitamos nos deixar influenciar pelos tolos. Perceberemos no seguimento de Jesus e clamemos pela sabedoria que só vem dele. Mostremos ao mundo que a sabedoria divina é doce como o mel. Bom, eu desejo que você cultive a sabedoria e que fale disso com a sua família. Ótimo dia para todos nós! Amém. Amém.